Eu estou aqui, olho no céu e vejo uma nuvem branca que vai passando Olho na terra e vejo uma multidão que vai caminhando Como é da nuvem branca, já sei que não sabe aonde vai Quem poderá dizer o caminho certo é você meu pai Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Toda essa multidão tem um amor e uma pura paz E apesar de tudo, eu vou te perguntar o que lhes faz Olhando a multidão e noção daquele que tem um amor Olho no céu e vejo uma nuvem branca que é o meu salvador Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui E em cada instante eu vejo um olhar perdido Meu irmão, depois vai comércio ver essa direção Campeando